Esse aqui é o iPad Mini, que como o nome já sugere, é um tablet menor que a Apple lançou no ano passado, só que ele não se enquadra exatamente na categoria dos tablets 7 polegadas, porque ele na verdade tem 7,9 polegadas, são quase 8 polegadas. Isso porque a tela dele é muito mais larga do que as telas dos tablets de 7 polegadas, os tablets menores. Então, esse é o diferencial da Apple, algo que ela fez questão de frisar na apresentação do produto. Só para vocês terem uma ideia, eu estou aqui com o Galaxy Tab, vocês podem ver que a tela do Galaxy Tab de 7 polegadas é bem mais estreita. Deixa eu ligar aqui para vocês terem uma noção melhor. A tela do iPad Mini é bem mais larga e isso dá uma área útil bem maior na hora de navegar na web, ler livros e coisas do tipo, enquanto que as telas como a do Galaxy são mais apropriadas para assistir vídeos no widescreen, coisa que não é exatamente aqui o foco do iPad Mini. Então, deixa eu ver, vou abrir a página aqui da Adrenaline para vocês verem na prática como é que fica a navegação na tela dele, que é o principal atrativo. Legal que apesar de ele ser mais largo, eu consigo segurar ele direitinho com uma mão só. Minha mão é um pouco pequena, mas ainda assim eu consigo. Não tem problema nenhum com isso. E aí dá para navegar tranquilamente com a outra mão. Como sempre, a resposta da tela é muito rápida, é muito boa. Como todos os tablets da Apple também tem aquela cobertura oleofóbica, então ela é muito, muito, muito fácil de limpar mesmo. Inclusive a gente teve uma experiência aqui com o Galaxy Tab e com o iPad a gente teve que limpar a tela deles antes de começar o vídeo. E a tela do iPad foi bem mais fácil, bem mais rápido de limpar. Então aqui dá para ver que tem um aproveitamento bem legal da tela. Tem uma área útil maior, apesar de ser uma tela menor. Então você não vai perder muito em relação ao iPad de 10 polegadas. Responde bem. Vamos dar um zoom aqui. Vale lembrar que a tela dele não é Retina Display, o que é um ponto negativo desse modelo aqui. Lógico que na prática, se você não for uma pessoa muito exigente. Não vai dar tanta importância para isso, mas é legal perceber que quando a tela é Retina Display você não vê os pixels, assim. É como se você tivesse aperto uma janela na sua frente. Coisa que não acontece com esse modelo aqui, mas é muito provável que logo logo a Apple lance uma versão atualizada do iPad Mini com o Retina Display. É bem previsível mesmo que isso aconteça. Mas mesmo assim, tem aí uma densidade de pixels de 162 pixels por polegado, que não é lá muita coisa. Mas isso não compromete o uso dele, como vocês estão vendo. Não compromete a nitidez, a leitura. É tudo legal. Vamos falar um pouquinho do design dele. A primeira coisa que a gente percebe é que ele é muito leve. Ele tem só 308 gramas, enquanto o Galaxy tem um pouco mais de 340, é uma diferença grande. Ele é bem fino também. Tem só 7,2 milímetros de espessura. É interessante que ele é um pouquinho diferente do iPad de 10 polegadas. Por exemplo, ele tem essa partecinha cromada aqui, que é um negócio bonitinho, dá um acabamento bem legal, bem sofisticado. E aqui atrás, esse modelo que a gente tem é o branco. Então aqui a traseira dele é prata, assim, prateada em alumínio. Enquanto que o preto vai ter a traseira preta, coisa que não acontece no iPad de 10 polegadas. O 10 polegadas ele vai ser sempre, vai ter sempre essa cor de alumínio aqui atrás. E a maçãzinha não é preta também, como no iPad de 10 polegadas. Ela é prateadinha, assim. É um design legal, assim. A Apple conseguiu fazer um produtinho diferente aqui. Aqui tem a câmera de 5 megapixels, que filme em HD. Ele também tem uma câmera traseira de 1.2 megapixels, que surpreendeu a gente nos testes. Vocês vão ver na review que ela é bem... uma camerazinha bem boa. E é isso, pessoal. Aqui os botões de volume. Aqui o botãozinho pra travar a rotação da tela. O típico botão home também. E o conector Lightning. O novo conector que a Apple estreou aí no iPhone 5 e introduziu nos novos iPads também os alto-falantes. Esse aqui, então, foi o iPad Mini. Vocês vão ver mais detalhes do funcionamento dele, do desempenho, multimídia e tudo mais na nossa review. Que tá lá no portal Adrenaline. Obrigado. 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 Obrigado.